Música Tenda de banda Xanjara Preto Velho 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 Fui gostar do meu dano, a pereira me chamou, você também abraçou e meu pai abençoou. Fui gostar de lindas coisas, que ainda não achou, vai gostar do seu carinho, carinho da primavera de meu pai chamou. Fui gostar do seu carinho, carinho da primavera de meu pai chamou. São paixão, amor, amor mais prefere, para os meus velhos, adorei as almas. Obrigada. 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 Que tudo sabe, a grande sabe Nanã porquê Salua, Nanã porquê Salua, Nanã É Nanãe, é Nanãe, é Nanãe É Nanãe, é Nanãe, é Nanã Senhora das águas novas Minha canta é, Nanãe, é Nanãe, é Nanãe, é Nanãe, é Nanãe É Nanãe, é Nanãe, é Natana Senhora das águas novas Minha canta é, Nanãe, é Maxia Em Senhor two Amém. 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 Tenho conversado com todos O tempo necessário Que as pessoas querem se juntar com a gente Queria aproveitar a oportunidade Me estendendo um pouquinho Não sei quantos minutos o Ancário me deu Talvez eu trapasse por 5 minutos Eu queria convidar aqui Para vir aqui agora Com a gente a mãe Márcia Moreira A mãe Nelly já está aqui Eu fiz uma colinha aqui Mas não esqueça de ver O pai Luiz O pai Rodrigo A mãe Rosana E o pai Marco Todos os dirigentes de casa Eles vão dizer o nome das suas casas Eu quero apresentar para vocês Falar um pouquinho Aproveitar a oportunidade Dessa existência maravilhosa Apresentar para vocês Quem é o Mochalá do Mundo Nil Vocês estão vendo lá Ah, tiraram dali? Ah, está lá O Mochalá nos uniu É o terceiro? Volta, meu irmão É o terceiro? Quatro? Segundo? O Mochalá nos uniu Eu, mãe Márcia e mãe Nelly Somos oriundos do Axé de Mãe Açã Aiporê Peri Foi sacerdotisa Do tempo espiritualista Cabocco Peri Do tempo espiritualista de Umbanda Cabocco Peri Em Caraí, em Terói, Rio de Janeiro Nós fomos iniciados Nós ficamos em reclusão Deitamos naquele chão sagrado E nos prefeitos de Umbanda E fomos consagrados Dirigentes de Umbanda Por Mãe Açã Então Saúde Saúde Ouri de Mãe Nelly Saúde Ouri De Mãe Márcia Dos demais irmãos E a partir desse triângulo Surgiu O Mochalá nos uniu Que o objetivo É uma aproximação de casos Um diálogo Onde esse diálogo A gente procura um auxiliar o outro Compartilhar saberes Se auxiliar reciprocamente Porque nós sabemos Que não é fácil manter uma casa aberta Não é fácil manter uma corrente unida Não é fácil Quem é dirigente Quem está na frente do Congar Cada ano sabe a dificuldade A gente conseguir manter A nossa casa com força aberta Fazendo a caridade Nós queremos nos dar as mãos Nos ajudar Porque eu acho que esse é o momento Que o Umbanda está passando De aproximações Da gente buscar as nossas igualdades E minimizar as diferenças União no diálogo Não é fusão Eu posso dialogar com o outro Tentando olhar a igualdade Minimizando diferenças Chega de cisânia E de separatividade Poder de Umbanda Nós precisamos nos fortalecer Tudo que nós estamos sofrendo De intolerância religiosa Se não tiver a união dos umbandistas Meu amigo Não são os de fora Que vão nos unir Já falei de mais Eu vou passar a palavra Para a mãe Márcia Que mãe Márcia vai falar um pouquinho Do que é O Oxalá nos uniu Eu gostaria depois Que cada um falasse o nome da sua casa Qual é a sua casa Aqui do treino da faculdade Não precisa falar Do treino da faculdade Mãe Márcia As estão nervosas Mãe Márcia Eles queriam conversar Sozinha aqui na frente Para falar Tem todo mundo Olha aqui Vem todo mundo para falar O Oxalá nos uniu Como o pai Roberto disse Nós somos o nome de uma casa E a partir do momento Que essa casa Nosso chão Se encerrou Embora a gente tivesse As casas Já fôssemos independentes A gente quis continuar A nossa irmandade Então a nossa união É de afetividade É de relacionamento É de auxílio Embora o pai Roberto Esteja em Porto Alegre Mãe Mãe Erechim Do Rio Grande do Sul E eu aqui em Calaté A gente se esforça Por nos encontrar Uma vez por ano Eu vou para lá Uma vez por ano Eles vêm para cá E já tem quatro anos Que a gente se reúne Em Calaté Para o mito do Mamacito E a gente fazia Todo esse rito Todo esse encontro Todos os anos Mas de forma fechada E esse ano Que a gente Construiu aí E nasceu tudo isso E desse Encontro nosso Dessa vontade nossa De continuar Tudo vamos Porque não existe Entre nós Associação Não existe Entre nós Hierarquia Existe uma emandade E aí foram chegando Outras casas Algumas que a gente Está auxiliando No processo sacerdotal Na formação sacerdotal Outras que a gente Também Se ajuda Mutualmente Então Tem aqui o pai Rodrigo De Campo Jordão Pai Marco De São José dos Campos Pai Luiz De São João da Barra Do Rio de Janeiro De Vizalaco Espírito Santo Pai Rosana De Volta Redonda E está chegando Amanhã Mãe Cléia de Goiânia Goiás E Mãe Conceição Do Recife Nós somos nove casas Que vivemos Essa emandade Nos encontramos De vez em quando Uma vez por ano Cada um vai Até o outro Mas nos falamos Sempre Por e-mail Por internet Por telefone Sempre nos auxiliando E nos ajudando Cada casa Respeitando Sendo livre Na forma Na sua ritualística Na forma Nas influências Que vive a sua Umbanda Mas todas comprometidas Com a caridade Com a ética E com A força Que a Umbanda A capacidade Que a Umbanda Nos dá De expandir E de interagir E assim Viver a sua Umbanda Então O Xalá nos uniu Embora Seja Recente Para alguns Ele já está sendo Assim Gestado Muito tempo Vido por nós E certamente Teremos Leito Vida longas E tem saudades Obrigada A gente vai Encerrar por aqui Por conta do tempo Aqui Amanhã Quem estiver presente No seminário A gente vai estar Mostrando um pouco mais Dessa proposta E podendo falar Um pouquinho mais Sobre Bom Obrigada Na sequência Vamos chamar A Companhia Mística Gintana Que vai apresentar A dança cigana Companhia Mística Gintana Uma salva de palmas E a dança A dança A dança E a dança E que vai ser A dança O que é isso? 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 O que é isso?